Vamos comprar água pra comer com frango. Vai ser água sim. Vai ser pra comer com frango. Água. Água. Comer com frango. Água com frango. Vai comer com frango. Água. 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 comer com frango você não gosta você não gosta frango frango gosto de frango com água água com água com água com frango frango água com frango não combina não combina não combina assim não combina não combina água com frango não água com frango tá ok combina sim tá ok não é só não beber água com frango não não querer tomar refrigerante acabou porra acabou eu só quero tomar refre não tem não tem refre água água tem